Fala galera, beleza? Foi Sorte23 por aqui, voltando com mais um vídeo daquela série, pra quem não acompanha ainda, eu tô lançando um vídeo diário por dia, é meio que um desafio aí pra vocês e pra mim. Vou lançar um vídeo diário nos próximos 365 dias, a gente já tá aqui acho que no dia 15 por aí, então quem não acompanhou, corre lá no meu YouTube e assiste todos os vídeos. Hoje eu vim perguntar pra vocês se vocês teriam interesse em saber como atribuir o range pra um vilão, e o range geralmente a gente atribui baseado nessas ferramentas aqui. E pra você aí que tem dificuldade de colocar o vilão num range, de fazer essa leitura, saber se tá jogando por valor ou por blefe, eu preparei esse curso que custa apenas R$14,90, Então vou deixar o link aqui embaixo, pra você que quer saber mais a respeito de como construir o range, e sobre outros módulos também. Então vamos que vamos, é isso GL.